Aí eu pedi na psiquiatria do Rio para eu fazer residência. Então eu ia, acordava às seis horas, passava a revista com as psicanalistas. O que é passar a revista? Nos loucos. Ah, é? É, eu entrava na sala com os caras, com os enfermeiros, a psiquiatra, o professor Pavão, que era uma excelente na época. E o louco, por exemplo, tinha uma senhora que ela não tirava o sapato escarpão há quase um mês. Então tinham que tirar a fossa, tinham que jogar gel para sair do pé dela que estava colado. Estava inchado. O sapato estava colado. O que? Dormia. Então a gente entrava no quarto e ela vinha para mim, me dá um cigarro, fazendo assim. Você eu conheço, pá. E eu, é, e eu com medo, mas ao mesmo tempo fascinado por aquele universo, eu entendendo aquela dor, né? E vi que os loucos, as loucos que a gente, eles têm uma relação com a sexualidade, né? Ah, é? A repressão, é. A loucura vem muito do universo misterioso do sexo.